Agora é pra valer com o FB, eu vou passar, já vejo o sucesso neste vestibular. Vencei, passar, são verbos que eu sei conjugar com o Farias Brito, eu chego lá. Vencei, agora sei que sou nota 10, na concorrência vou dar de 100, com o Farias Brito eu vou passar bem. Agora sei que sou nota 10, na concorrência vou dar de 100, com o Farias Brito eu vou passar bem. Farias Brito, você pode, você passa. Boa noite vestibulanos, boa noite ouvintes da 92,1 Líder FM. Uma boa noite muito especial para os internautas do Brasil inteiro que assistem o vestibular no ar ao vivo, em vídeo, na internet. Você também pode acessar, ligando, mandando o nosso seu e-mail, então através do nosso site www.fbtv.com.br Você assiste ao vivo ao programa, melhor programa de vestibular voltado para especificamente o Enem e a Universidade Estadual, especificamente o programa de hoje. Hoje nós temos um programa de Geografia, com a participação do professor Alexandre Lima e Física, aqui com a participação do professor Eduardo Cavalcante. E a gente iniciou o programa de hoje, batendo um papo inicial aqui, um papo e uma boa noite, né, e trazendo considerações para este vestibular da Universidade Estadual. Professor Alexandre Lima, é um prazer muito grande contar com a sua presença nessa noite, tão agradável, né, também na presença aqui do professor Eduardo Cavalcante. Professor Eduardo Cavalcante, é um boa noite muito especial contar com a sua participação hoje, Alexandre. E traga aí o seu boa noite especial também para os nossos alunos e os internautas de uma aula geral. Com certeza, Paulo, e boa noite, uma boa noite mais do que especial, porque é a primeira vez que eu soube ser orquestrado por você. Uma boa noite especial por Eduardo, é uma honra dividir o estúdio com você hoje. E uma boa noite especial a você que está nos acompanhando, seja através da rádio, seja através da FBTV, nesses dias aí que se aviziam para se realizar a UES e você conquistar a tão sonhada vaga que você possa utilizar o nosso programa como um instrumento de amparo e que você possa conseguir aí obter a tão sonhada vaga para a universidade. Boa noite. Alexandre, aproveitando a sua presença, eu gostaria que você citasse para a gente aqui, para os nossos internautas, né, dois tópicos importantes dentro da geografia que com certeza deve ser abordado já nesse festival da Universidade da Boa. Ok, Paulinho. A UES, ela tem, ela se destaca, ela é marcada por ser uma prova técnica, né, eu costumo diferenciar a UES do ENEM, o ENEM ele tem uma pegada muito ecológica, muito ambiental. A UES não. A UES ela tem uma pegada muito técnica e ao longo dos anos, ela vem sempre ali colocando alguns assuntos que já se tornam até previsíveis, como a questão das escalas cartográficas, questão referente à cartografia, a questão dos mapas e também a gente está esperando algo relacionado às fontes de energia. A fonte de energia, Paulinho, é sempre um assunto que vem povoando e ocupando as questões ali da UES. Inclusive a pergunta da noite, né? Exatamente, a pergunta da noite. No programa de hoje a gente também conta com a participação do professor Eduardo Cavalcante, representando a cadeira de física do Colégio Farias Brito. Eu gostaria que ele trouxesse o seu Boa Noite. Então, Boa Noite é muito bom recebê-lo aqui, Eduardo, e o aluno com certeza vai ficar satisfeito com os comentários das questões brilhantes que você trouxe e vai apresentar para os nossos alunos. Boa noite, queridos alunos, boa noite, internautas, boa noite aos nossos alunos que estão aqui para privilegiar a nossa aula de hoje de física e de geografia. Ao meu mestre Paulo Lemos, né, que eu estou aqui ao lado dele, e ao nosso amigo Alexandre Lima. Vamos aproveitar e resolver todas as nossas questões para poder dar tempo de fazer tudo. Boa noite a todos. Bom, a gente conta hoje, repito, com a participação do Alexandre Lima e do professor Eduardo Cavalcante. Agora, aproveitando o gancho, já que foram feitos dois tópicos importantes de geografia que vão cair nesse vestibular da Universidade Estadual, você também terá duas tópicas importantes dentro da física, né? Com certeza, com certeza. Pela importância, não que você queira adivinhar, mas a importância que tem dois assuntos dentro da física. Existem, existem, professor. Quais são os assuntos que a UES tem mania de abordar, principalmente na primeira fase? É o movimento harmônico simples. O MHS, ele é um assunto que, por incrível que pareça, é principalmente a parte de funções do MHS. A UES, ela gosta muito de cobrar, acredito, de três em três anos deve cair uma questãozinha sobre funções do MHS. Ano passado mesmo já caiu uma questão que aparentemente era sobre função. Na verdade, ela era sobre análise mencional. E um outro assunto também muito cobrado, sempre cobrado, porque não tem como não ser, é a parte de ondulatória, onde você tem a expressão de V igual a λ vezes F. A relação fundamental. Então, esses dois assuntos são muito cobrados a nível de primeira fase. Quando nós fizermos aqui o comentário para a segunda fase, aí você vai terminar abordando outros assuntos. Mas são esses, Paulo. Então, obrigado, Eduardo. Bom, a gente inicia o programa de hoje, um programa de geografia e um programa de física, né? Exatamente no dia de hoje, dia 3 de junho de 2014, iniciamos o melhor programa de vestibular do Brasil online. Vestibular no ar, um programa que é uma tradição já aqui no Ceará e hoje voltado para o Brasil inteiro. Professor Eduardo, Eduardo não, vai começar com o professor. Começa com o Alexandre. Mas antes, Alexandre, vamos à pergunta da noite, que é a seguinte. Qual a fonte de energia mais utilizada no mundo? Repetindo, qual a fonte de energia mais utilizada no mundo? É o petróleo ou é o carvão mineral? Se você quiser participar e no final concorrer a Brindes FB, você liga para a gente em 3464 7733 ou nos envia um e-mail vestibularnoar arroba fariasbrito.com.br Paulinho ainda teria mais uma dica, viu? Pois é. Essa fonte de energia é um recurso natural muito rivalizado, muito disputado ali na região do Oriente Médio. Causa muito conflito. E hoje no Brasil, lá no pré-sal, né? Sim, no pré-sal também. Com certeza. Então vamos lá. Alexandre, a primeira questão é a sua, não é isso? Vamos lá, começar as atividades. Questão de número 1, gente. Acompanha. O maior terremoto já ocorrido no Japão em 140 anos e medições, liberou energia equivalente a mais de 300 milhões de toneladas de dinamite, ou a explosão simultânea de mais de 15 mil bombas atômicas, como a que foi lançada sobre a cidade de Hiroshima em 1945. De acordo com o Serviço de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos, este foi o sétimo terremoto mais violento da história do mundo. O abalo sísmico foi seguido por mais de 20 tremores secundários durante horas, a maioria com magnitude acima de 6 na escala Richter, o suficiente para causar mais estragos. Bem, pessoal, a questão ela vessa aqui sobre uma realidade triste, pelo menos do ponto de vista natural do Japão. Se por um lado o Japão ostenta maravilhosos números na área da economia, sendo o terceiro PIB do planeta, na área social, sendo um dos melhores IDHs, por outro lado, no aspecto físico, o Japão infelizmente ostenta alguns números desagradáveis. Para vocês terem uma ideia, a cada 10 terremotos existentes no mundo, dois são no Japão. Isso porque o Japão teve um azar da natureza, uma falta de sorte, de estar situado entre três placas tectônicas, a placa eurasiana, a placa das Filipinas e a placa do Pacífico. No ano de 2011, o Japão foi vítima de um terremoto que teve na sua escala Richter algo em torno de 8 graus, um dos maiores terremotos já existentes na história. E esse terremoto foi seguido de um tsunami. E esse tsunami impactou de forma devastadora. Aí alguns impactos que a gente pode alencar aqui e ranquear para vocês, além da cifra de bilhões de dólares que deixou de prejuízo o país, foi uma preocupação maior, que foi a questão do vazamento do material radioativo da usina nuclear de Fukushima. Uma crise, uma crise na indústria nuclear que foi comparada até a crise, a liberação radioativa que houve em Chernobyl na extinta União Soviética. Então, sobre isso, a gente pode aqui ir para as alternativas. Alternativa A. Embora o terremoto tenha sido avassalador, a poderosa economia japonesa não apresentará problemas. Essa alternativa aqui é uma alternativa incorreta. Uma vez que o terremoto, seguido o tsunami, gerou algo em torno de um prejuízo de 300 bilhões de dólares para o país japonês. Alternativa B. O Japão pode ser considerado o país que melhor planeja e prepara sua população para este tipo de catástrofe por meio de treinamento. Gente, a alternativa correta é a alternativa B. O Japão é um exemplo clássico daquele país que está acostumado a sobreviver diante de várias crises. O lançamento nuclear em Hiroshima e Nagasaki e esse que houve na ilha de Onshu, que foi a ilha mais devastada por este tsunami. Os japoneses estão acostumados a ser ali uma espécie de fênix. Eles são destruídos, mas logo se recompõem. Então, a alternativa mais coerente é a alternativa B. Os japoneses já estão acostumados, eles já ensaiam desde muito pequenos a evacuar os espaços, nas escolas, nos restaurantes, em locais públicos, em momentos de tremores de terra. Alternativa C. A economia japonesa que não tinha sentido os efeitos da crise econômica mundial até então, deverá passar por um período de recessão. Outra alternativa é incorreta. O prejuízo principal foi o prejuízo ambiental. D. Assim como o Brasil, o Japão não é considerado área de frequência de grandes terremotos. Fato que explica o grande número de mortos. Olha, pessoal, o Brasil realmente é isento de terremotos, porque o Brasil se situa no centro de uma placa tectônica. Mas o Japão não. O Japão, como foi falado anteriormente, também fala, o Japão está situado entre as três placas tectônicas, o que deixa o Japão na condição de ser uma região tectonicamente instável. Portanto, aí, a alternativa correta, Paulinho, é a alternativa B, de Bila. Que belo, né? Que bonito. Bom, e a gente dá o prosseguimento ao programa de hoje, um programa de geografia com a participação do Alexandre Lima e um programa de física com a participação do professor Eduardo Cavalcante. Eduardo, inclusive, nós estaremos caminhando a Sobral, quinta-feira, né? Quinta-feira à noite, professor, estaremos lá. No nosso aviãozinho, partindo para a Sobral, terra maravilhosa que vai o nosso grande abraço. Bom, e a gente volta para a pergunta da noite. Qual a fonte de energia mais utilizada no mundo? É o petróleo ou o carvão mineral? Se você quiser participar e no final concorrer a brindes FB, você liga para a gente, 3464-7733 ou nos envia um e-mail vestibularnoar.fariasbrito.com.br Nós também estamos ao vivo, né? Em vídeo na internet, basta você acessar o nosso site www.fbtv.com.br Farias Brito, a escola que é um show. Bom, e a gente dá prosseguimento agora com a participação do professor Eduardo Cavalcante, que vai comentar para você a questão de número 5. A questão de eletricidade, não é isso, Eduardo? É isso mesmo. Potência elétrica, né, professor? Que é um assunto tradicional. Com certeza. Então vamos lá. No circuito elétrico residencial, a seguir esquematizado, estão indicadas em watts as potências dissipadas pelos seus diversos equipamentos. O circuito está protegido por um fusível F que funde-se quando a corrente ultrapassa 30 amperes, interrompendo o circuito. Ele dá para você uma figura, onde essa figura ele te dá a representação de uma fonte de tensão alternada, onde você está vendo aí 110 volts. Te dá um F, onde esse F representa para você o fusível. E te dá quatro aparelhos, onde todos eles estão ligados em quê? Em paralelo. Eduardo, se no momento da questão ele não trouxe uma figura, e se nessa questão, quando ele não traz a figura, eu precisar fazê-la lá na hora, como eu devo ligar os aparelhos? Todos em paralelo. Na sua residência, no automóvel, todos os componentes eletrônicos do veículo ou da sua residência são ligados obrigatoriamente em paralelo. Por que em paralelo? É porque é em paralelo que as ligações são independentes. É em paralelo, Alexandre, que eu consigo ter a minha televisão funcionando normalmente com a geladeira, e eu posso simplesmente desligar a minha televisão e a geladeira continuar funcionando. Se elas fossem ligadas em série, eu não conseguiria com que um estivesse ligado sem depender do outro. Então, todos os eletrodomésticos da sua residência, obrigatoriamente, se ligados corretamente, estão ligados em paralelo. Que é a ligação que você está vendo na figura, são ligações independentes. Se eu desligar a lâmpada, a TV, a geladeira e o chuveiro continuam funcionando. Mas vamos lá. Que outro aparelho, que outros aparelhos poderão estar ligados ao mesmo tempo que o chuveiro elétrico sem queimar o fusível? Alexandre, me empreste o passador de slide, por favor. Bem, ele perguntou que outros aparelhos eu posso... Obrigado. Que outros aparelhos eu poderia utilizar também paralelo ao chuveiro? Ou seja, eu tenho que ter uma potência suficiente que esse fusível tem que suportar, para que quando eu ligue o chuveiro, também tenha outros aparelhos funcionando. Veja bem. Os dados oferecidos na questão são... Ele te dá a tensão elétrica de 110 volts, e te diz que a corrente que o fusível suporta é de 30 ampere. Se você observar, vamos transportar isso para a expressão de potência útil. A expressão de potência útil, que seria P igual a U vezes I. Você, internauta, você que está na internet, fica fácil, porque você está acompanhando na tela. Mas aquele ouvinte, eu vou ter que falar pausadamente. Então, por favor, preste mais atenção. Quais são os dados fornecidos na questão? Ele te dá a tensão daquela residência, que seria 110 volts, e te dá a corrente elétrica do fusível de proteção. O fusível suporta até 30 ampere. Não significa dizer que a corrente elétrica da residência é de 30 ampere. Utilizando a expressão de potência útil, que seria P igual a U vezes I, a gente substitui as potências dadas. A gente substitui a tensão e a corrente dada. Quando você substitui a tensão e a corrente, multiplicando um pelo outro, nós encontramos 3.300 watts. Eduardo, o que significa esses 3.300 watts? 3.300 seria a potência máxima que essa residência suporta quando eu ligo uma determinada quantidade de aparelhos, Alexandre. Aí, Eduardo, 3.300 watts. Ele significa dizer que eu tenho que somar a potência de todos os meus aparelhos. Se ultrapassar 3.300 watts quando eu ligo todos de uma vez, o fusível queimaria. Perfeito. Se ultrapassar 3.300 watts. Porque isso ultrapassaria a corrente que aquele fusível suporta, que é de 30 ampere. Aí, Eduardo, só o chuveiro, ele já tem sozinho 3.000 watts de potência. Então, sobram aí 300 watts para eu ligar o restante dos aparelhos. Se você observar, a potência das lâmpadas, que é dado, é em torno de uns 60 watts. E a potência da TV, 150 watts. Os outros aparelhos que eu posso ligar em paralelo com o chuveiro, seriam justamente uma lâmpada e a TV. Porque acrescentando a potência de todos, somando a potência de todos, dá 3.210 watts. E esses 3.210 watts não ultrapassaria a potência que a casa suporta, que é de 3.300. Então, a nossa alternativa correta termina sendo o item D, onde os aparelhos que podem ser ligados em paralelo com o chuveiro seriam a lâmpada e a TV para o sul. Corretíssimo. É interessante, Eduardo, que você falou de fusíveis elétricos, né? Antigamente, não se usava o fusível, usava o fusível tradicional, aquele fiozinho, né? E as pessoas achavam que quando o fuzil queimava com muita frequência, você deveria trocar por um fusível mais grosso, que resistia a uma maior corrente e não queimava jamais, né? Isso. Em compensação, o fuzil não queimava, mas queimava o uso de dispositivo que ele tinha como função protegida. Proteger, é. Ele perdia a função de proteção. Permitia que passasse muita corrente e não queimava nunca, né? Então, tá aí. O professor Eduardo comentou a questão 5, cuja resposta correta, Eduardo, aqui na questão 5, é a letra D de Damasco, lâmpadas e TV. Então, está bom. Bom, pessoal, nós temos aqui hoje a participação do professor Eduardo Calvalcante, representando a cadeira de física do Colégio Farias Brito, e o professor Alexandre Lima, representando a cadeira de geografia do FB. Bom, a gente, o nosso diretor hoje é o Elton. O Elton tem um VT gravado aí, de vestibular, enquanto ele preparou o VT. Só lembrando, pessoal, que se você quiser fazer parte de uma equipe vencedora, uma equipe que leva o Farias Brito ao primeiro lugar do Brasil no ITA, o primeiro lugar do Brasil no INE, o primeiro lugar no ENEM, o primeiro lugar em medicina na UFC, primeiro lugar em medicina na UFC, venha fazer o curso de férias conosco, tá? A melhor equipe da cidade vai fazer com que você logre êxito neste grande vestibular. E vamos ao VT gravado. Olá, pessoal, eu sou o professor Davidson Sampaio. E em meio a este clima de Copa do Mundo, eu estou aqui para dar uma dica muito especial a todos vocês que se preparam para o ENEM. Afinal, quando o talento encontra a motivação, a dedicação e o treino, o sucesso é mais que garantido. Por isso, buscando a excelência na preparação para o ENEM, o Farias Brito disponibiliza aos seus alunos e ao público em geral mais uma edição do curso de férias, o curso que já virou tradição em nossa cidade. Uma verdadeira seleção de temas para você partir para o ataque e garantir um golaço de aprovação em 2014. Os principais temas das áreas do conhecimento, em uma abordagem dinâmica e com resolução de exercícios, você só encontra aqui no FB. Mais informações? Consulte www.fariasbrito.com.br ou ligue para uma de nossas unidades e garanta já a sua vaga. Ah, material didático já está incluso. Espero você aqui. Bom, pessoal, e a gente dá prosseguimento ao programa de hoje, um programa de física e geografia com as participações desses grandes professores, professor Eduardo Cavalcante e professor Alexandre Lima. E a gente volta para a pergunta da noite. Qual a principal fonte de energia utilizada no mundo? É o petróleo ou é o carvão mineral? Se você quiser participar e concorrer no final a grandes brindes FB, você liga para a gente 3464 7733 ou nos envie um e-mail vestibularnoar.fariasbrito.com.br Professor Alexandre Lima vai comentar a questão 2 para você. Muito bem, Paulinho. Questão 2, essa aqui pode ter uma deixa aí para o pessoal responder a questão da noite. É, exatamente, que retrata essa sobre energia. Tratando-se da questão energética, é incorreto afirmar-se que... Bem, pessoal, quando a gente fala de energia, a física, né, Eduardo? A física, ela entende que a energia é toda força capaz de realizar um trabalho. Nós da geografia, a gente vê com os olhos um pouco diferentes, né? Nós da geografia, a gente entende que a energia é uma força de realizar uma economia. É uma coluna da economia, é um sustentáculo da economia. E quando a gente fala de fonte de energia, é bom o aluno ter claro em mente que esses recursos naturais, eles se dividem em dois tipos. Os renováveis, ou seja, aqueles que se repõem, e os não renováveis, ou seja, aqueles que são finitos. Então, dentro desses dois contextos, é bom a gente destacar aí os chamados combustíveis fósseis. Por que eu estou destacando os combustíveis fósseis? Porque são exatamente os combustíveis fósseis, classificados como não renováveis, que são os combustíveis mais versátios. São as fontes mais versátios, mais exploradas. Dentre elas, a gente pode colocar como exemplo, o petróleo, o cavão mineral e o gás natural. A fonte de energia mais utilizada no mundo vem dos combustíveis fósseis, que são consideradas fontes sujas. Dentro desse quesito aí, o Brasil, ele vai muito bem ao Brigado, porque praticamente ali algo em torno de 48% das fontes utilizadas no Brasil é proveniente de fontes limpas, ali da biomassa, que corresponde a 30%, da hidrelétrica, que o responde a 12%. Então, a gente pode dizer que o Brasil, ele tem uma pegada mais ecológica do que o mundo, que depende mais das fontes sujas, ou seja, dos combustíveis fósseis. E aí nós temos o... a gente foi elencar dentro de uma hierarquia daqueles recursos mais poluentes, entre cavão, petróleo e gás natural, primeiro lugar, o carvão mineral. O carvão mineral, ele tem um poder calorífero, um teor de carbono bem maior. Em segundo lugar, o petróleo e menos poluente, menos sujo, o gás natural. Também é bom lembrar, em época ali em que existe uma inflamação entre a Europa, a Ucrânia e a Rússia, Paulinho, que recentemente a Rússia fez um acordo bilionário com a China, vai passar a fornecer gás natural com a China, gás natural para a China. A China tem uma dependência muito grande do carvão mineral. Ela produz energia elétrica a partir da queima do carvão mineral. E é tão grande essa queima de carvão mineral da China, para esses 1,4 bilhão de habitantes, que se a gente pegar o que a China queima de carvão mineral durante o ano, supera o que os Estados Unidos, a Europa e a Índia juntam, e a Índia juntam gastam. Então, esse acordo comercial, esse fornecimento de gás natural da China, da Rússia para a China, do ponto de vista ambiental para a China, é melhor, porque o gás natural, ele polui menos. E é um aviso ali para a Europa, que depende muito do gás natural da Rússia, que transporta gás natural através dos gasodutos que passam ali pela Ucrânia e pela Crimea e vai até a Europa. É bom lembrar também que os combustíveis fósseis, eles são resultado, eu vou utilizar uma palavra bem popular, são resultado do apodrecimento da matéria orgânica. No caso do petróleo, a biologia chama de plâncton, que é a matéria orgânica marinha. No caso do carvão mineral, é o apodrecimento da matéria orgânica continental. O carvão mineral da era paleozoica, o petróleo da era mesozoica. São milhões de anos. Então vamos aqui partir para as alternativas e ver a que mais se encaixa dentro desse contexto, pessoal. Alternativa A. O carvão é uma fonte de combustível fóssil, encontrado em rochas cristalinas pré-cambrianas, que é aproveitado principalmente em forno siderúrgico. Olha pessoal, de cara essa alternativa é errada. E é a que nós vamos marcar uma vez que ele pede a alternativa incorreta. O carvão mineral, como ele é resultado de apodrecimento, ele é resultado de restos, então a gente vai deduzir que este recurso natural é encontrado em rochas sedimentares, em bacias sedimentares, e não em estruturas cristalinas da era pré-cambriana. Ok? Então de cara aí nós temos como correta a alternativa A, porque ela é a alternativa errada. Vamos analisar as outras alternativas agora. B. As principais dificuldades para aproveitamento da energia nuclear derivam de riscos associados à segurança, ao armazenamento de resíduos radioativos e à ocorrência eventual de desastres naturais, como terremotos. A usina nuclear está totalmente isenta de qualquer tipo de abalucismo. Lembre-se que abalucismo está associado a agentes internos, são forças internas da Terra. A usina nuclear, ela vai provocar ali a iminência de ter qualquer liberação de material radioativo. E também é bom vocês lembarem que a energia nuclear é limpa, do ponto de vista da produção de energia, ela é limpa. A inconveniência está na questão do armazenamento dela. Então a alternativa aí está correta. C. As bacias amazônicas e do Paraná no Brasil são, respectivamente, as que têm maior potencial hidráulico, maior utilização da força energética. Bem, pessoal, a bacia amazônica e a bacia paranaica são duas bacias que têm uma força vital no que diz respeito à produção de energia. Mas é bom a gente fazer uma observação. Quando a gente fala de aproveitamento de energia, o primeiro que vai alencar essa lista aí é a bacia do Paraná. Segundo é a bacia do Velho Chico e o terceiro é a bacia do Tocantins. Isso porque essas três bacias apresentam uma acidentalidade bem maior do que a bacia amazônica. E essa acidentalidade vai fazer com que as condições hídricas aí, essa condição de desnível do relevo, vai potencializar a energia gravitacional, que é ideal para a energia hidrelétrica. Já no caso da Amazônia, a gente pode dizer que a Amazônia, ela tem o maior potencial de energia não aproveitado, mas não invalida o fato de se investir lá. Tanto é que hoje nós temos aí no PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, mais de milhões voltados aí para investir em construção de hidrelétrica na Amazônia, a partir de energia cinética, de energia cinética que é a partir da força, da velocidade, da correnteza da água. Então, o maior potencial aproveitado é o Paraná e o maior potencial aproveitado, de uma forma geral, não aproveitado é a bacia do Amazonas. A gente pode considerar isso aí como um item correto. D. No Brasil, a ampliação das reservas e da extração de petróleo tem sido verificada principalmente nos campos de formação cenozoica. Bem, pessoal, aqui no caso do Brasil, é bom fazer aqui uma ênfase. No caso do Brasil, as formações petrolíferas de melhor qualidade, você pode anotar aí no caderno, vem da era mesozoica. Da era cenozoica, nós vamos ter aí outros tipos de formações, outros tipos de formações que não estão relacionadas ao petróleo. Então, anote. Cavão mineral da era paleozoica, petróleo da era mesozoica. Então, esse item aí, ele é passível aí de também ser um outro item errado, viu, Paulinho? Porque não é da era cenozoica. Então, a gente for eleger que a alternativa incorreta, mais errada, seria que a alternativa a essa questão da UES. Tá? Incorreta. Alternativa A. E nós vamos repetir para não gerar dúvida. O cavão é uma fonte de combustível fóssil encontrada em rochas cristalinas. São em rochas sedimentares, Paulo. Em rochas sedimentares. Então, portanto, a resposta correta dessa questão 2 é a letra... Alternativa A, de aprovação. Alexandre, um detalhe importante. Você falou aí de energia limpa, né? E o Ceará hoje, já 40% da energia gerada no Ceará já provém de fontes eólicas, né? Sim, exatamente. É uma tendência, Paulinho, visto que o Ceará tem uma vocação, né? O Ceará e o Rio Grande do Norte é a esquina do Brasil. Então, aqui é uma região onde o vento é bem latente. Não se propaga mais a energia eólica ainda devido ao valor de megawatts dela. O valor de um megawatt gerado pela hidrelétrica sai algo entre 50 a 100 reais. Mas a energia é mais limpa do que a energia ambiental, bem latente. Ela tem um valor ambiental maior ainda do que a hidrelétrica. Um fato que você falou, que a gente estava prestando a sua explicação, é que na bacia amazônica, apesar de ser plana, eles fazem o quê? Eles criam uma barreira alta para aproveitar a queda. Não é natural a queda, mas eles provocam essa queda, faz uma barreira, né? Como em Tucuruí, não é isso? Exatamente. Tucuruí, lá na bacia de Tocantins. E a maior parte das hidrelétricas da Amazônia, Paulinho, elas estão localizadas mais nos afluentes, né? Nos rios que tributam alga no rio Amazonas, porque são justamente nos afluentes onde nós vamos ter esses desníveis aí. Certo. Então está aí a questão 2 comentada pelo meu amigo Alexandre Lima, cuja resposta correta, no caso, seria errada, né? A letra A. Exatamente. Bom, nós temos hoje um programa de geografia com a participação do meu amigo Alexandre Lima e também aqui a participação do professor Eduardo Cavalcante, representando a cadeira hoje de Física do FB. Bom, e vamos voltar para a pergunta da noite, que é a seguinte. Qual a fonte de energia mais utilizada no mundo? É o petróleo ou é o carvão mineral? Se você quiser participar e concorrer a Brins FB, você liga para a gente 3464 7733 ou nos envie um e-mail vestibularnoar.com.br E se você quiser assistir esses grandes professores ministrando suas aulas ao vivo e em vídeo, basta acessar o nosso site www.fbtv.com.br. Farias Brito, a melhor escola do Ceará. Professor Eduardo Cavalcante, já prepararei para comentar a questão. Vamos à nossa... Sexta questão, Paulinho. Sexta questão. Vamos lá. Uma caixa de madeira encontra-se em cima de um plano inclinado. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre a madeira e o plano vale mi, qual o valor do ângulo de inclinação desse plano para que a caixa permaneça em repouso? Bem, o que ele deseja de vocês? Que você indique qual o ângulo de inclinação, qual é a relação que há entre o ângulo de inclinação desse plano para que a caixa permaneça em repouso e o coeficiente de atrito. Veja bem. Se você pegar o seu bloco, que está em cima do plano inclinado nesse momento, e aplicar nele as nossas forças, que são a força peso e a força normal, você vai ter que pegar o bloco e colocar no centro de massa dele essa força peso vertical para baixo. Depois que essa força peso é aplicada verticalmente para baixo, aplicaremos então a força normal, onde essa força normal precisa ser perpendicular ao plano inclinado. Então, o nosso aluno sabe que a força peso é puxada do centro de massa do objeto, que está em cima do plano inclinado, verticalmente para baixo. E a força normal, ela é aplicada perpendicular ao plano inclinado. Quando aplicadas, elas não conseguem ficar na mesma direção. Então, há necessidade de você decompor alguma delas, ou o peso ou a normal. A força mais preferida para que nós possamos decompor e, portanto, resolver a questão, é sempre a força peso, desse jeito que o Paulo ensina na sala de aula. Decompondo a força peso, então, a gente tem o Px e o Py. A gente teria, na mesma direção da força normal, o Py, onde eu tenho como P cosθ. E na mesma direção da força de atrito, eu teria o Px, que seria P senθ. Eduardo, então, ao longo do plano inclinado, aplicando ainda as forças, nós teríamos, aplicando-se a componente do peso, Px, na mesma direção do plano inclinado, fazendo com que o bloco, por exemplo, possa descer, eu teria P senθ. Contrário a esse P senθ, eu teria a força de atrito. Perfeito. Então, teremos, então, uma igualdade entre as forças, se o bloco ficar em equilíbrio. Que igualdade seria essa, Eduardo? Montando as nossas expressões. A normal, ela se iguala ao P cosθ. A força de atrito, então, se iguala ao P senθ. Quando essa igualdade acontece, já que a força peso, ela pode ser dita como N sobre cossθ, e a força peso também pode ser força de atrito sobre seno, eu posso igualar essa força de atrito, a P seno, e eu posso igualar e substituir a força de atrito pela sua forma. O que é força de atrito? Mi vezes a normal. Essa força normal, eu posso substituí-la pelo que ela representa em vetores. No lugar da normal, eu posso substituí-la por P cosθ. Então, a nossa expressão, então, ficaria Força de atrito, ela se torna igual ao P seno. Se eu substituir a força de atrito por mi vezes a normal, ficaremos, então, com mi vezes a normal igual a P senθ. Substituindo, então, a normal, eu teria mi vezes... Na hora de substituir a normal, teríamos mi vezes o P cosθ igual a P senθ. Então, teremos a força peso, tanto de um lado da igualdade, quanto do outro lado da igualdade. Podendo cancelá-la, esse cosθ, que fica, então, multiplicado pelo coeficiente de atrito, já que ele está multiplicando, ele passaria para o outro lado da expressão com 1. Dividindo, Paulinho. Eu tenho, então, o coeficiente de atrito, mi, como sendo seno sobre cosθ. E seno sobre cosθ, tem uma função trigonométrica tangente. Onde o gabarito da nossa questão termina sendo, então, o que, Paulinho? O item A. Por que eu trouxe essa questão, Paulinho? É porque nós sabemos que o assunto de mecânica que mais é cobrado dentro da Universidade Estadual do Ceará hoje é a dinâmica. E... O detalhe importante aí, Eduardo, que você comentou de forma tão brilhante, é que esse coeficiente de atrito é estático. Isso. O corpo está na iminência de descer, né? Então, esse atrito aí é o coeficiente de atrito estático. Estático. O que, a situação, na verdade, é de uma condição de equilíbrio, né? É de equilíbrio. Sim, aí, voltando, Paulinho. Por que eu trouxe essa questão? Era porque eu queria trazer uma questão de dinâmica e eu não queria que o nosso aluno perdesse esse tempo. Se o bloco permanecer em repouso em cima de um plano inclinado, a necessidade, então, do coeficiente de atrito se tornar igual à tangente desse ângulo de inclinação do plano. E a partir de agora você pode fazer direto, né? Isso, perfeito. E a partir de agora você pode fazer direto. Eu não queria que você fizesse todas as contas. Para que um bloco permaneça em equilíbrio em cima de um plano inclinado, a necessidade, então, desse coeficiente de atrito entre o plano e o bloco ser igual à tangente do ângulo de inclinação desse plano inclinado. A resposta, então, da nossa questão seria o gabarito como sendo do ITA. Paulinho. Professor Eduardo Cavalcante, né? Comentou uma questão dinâmica, cuja é a questão 2, cuja é a resposta correta, letra A de aprovação, de sua aprovação. E vamos voltar para a pergunta da noite. Qual a fonte de energia mais utilizada no mundo? É o petróleo ou é o carvão mineral? Se você quiser participar e no final concorrer a Drinks FB, você liga para a gente, 3464-7733. Nosso diretor, o Hélito, ali está assinando. Tem algum material aí para a gente? Oi, Hélito. O primeiro do Brasil é FB, é isso é NIMI, o primeiro do Brasil é FB. É medicina, o S, o orgulho cresce, o primeiro é FB. É medicina, o FC, adivinha o quê? O primeiro também é FB, o primeiro do Ita, do IME, medicina não é S, não é FB. Faria Preto, o primeiro do Brasil é isso. Bom, pessoal, e se você quiser fazer um grande curso de férias com a melhor equipe da cidade, como, por exemplo, o professor Eduardo Cavalcante vai estar no nosso curso, o professor Alexandre Lima estará no nosso curso e também a minha participação, ligue para o Farias Brito em qualquer sede, tá? Você vai fazer o melhor curso de férias voltado para o Enem, exatamente para que você possa alcançar este grande resultado na sua vida. Venha fazer parte dessa melhor equipe de professores da cidade. Professor, somente o aluno FB pode fazer? Não, o curso é aberto para todos os alunos de Fortaleza do Ceará e do Brasil. Bom, e a gente dá continuidade ao nosso programa, hoje é um programa de Geografia e Física. E repetindo, pessoal, o telefone da nossa participação, qual é? 3464-7733. Você também pode participar nos enviando e-mail o vestibularnoar.com.br Professor Alexandre, vai comentar aí a questão 3, né? Vamos nós, vamos nós, sim, exatamente. Os enclaves úmidos do Nordeste constituem exceções no contexto fisiográficos e ecológico do domínio morfoclimático semiárido da Caatinga. A ocorrência desses enclaves depende. Olha, pessoal, a questão sobre a região Nordeste, em especial, uma sub-região chamada Caatinga. Primeiro, lembre-se que quando a gente fala do Nordeste, a gente pontua quatro sub-regiões. Do litoral para o interior, nós vamos ter a zona da Mata, da Mata Atlântica, o Agreste, a área de transição, a Caatinga, que representa 10% do território brasileiro, nossa Caatinga, que é o semiárido mais povoado, mais populoso, cerca de 20 milhões, cerca de 20 mil habitantes habitam essa região, e mais para o Nordeste, nós vamos ter a região do Meio Norte, que fica ali entre Maranhão e Piauí. E quando a gente fala de Caatinga, geralmente vem uma ideia do patinho feio, né? O patinho feio, a região rejeitada, a região atrasada, mas a verdade não é bem essa, não, né? A Caatinga tem, sim, o seu lado positivo, né? Lembrando que Caatinga significa Mata Branca. Então, dentro desse bioma, que tem uma rica vida, uma vida latente, nós temos aí também alguns aspectos econômicos que vale a pena apontar. Primeiro, eu quero que você associe aí uma palavra que foi colocada no enunciado, enclaves úmidos e aspectos econômicos. A gente vai fazer aqui uma ligação. Se a gente for fazer um passeio pela Caatinga, nós vamos passar por um relevo que predomina, chamado depressão. Depressão, a chamada depressão sertaneja. Essa depressão sertaneja, ela é formada por uma estrutura geológica cristalina de permoporosidade baixa e um alto grau de densidade hídrica. E por ser exatamente uma permoporosidade baixa e um clima muito quente, ela vai ter uma alta taxa de evaporação. E é, consequentemente, uma evasão, dando condições ali para que haja rios intermitentes, ou seja, temporários. Então você tem na Caatinga um predomínio de depressão sertaneja, um clima semiárido, a região do polígono da seca, a região das chuvas torrenciais, a região das chuvas irregulares, porque o problema não é a falta de água em si, o problema é a concentração dessa água ali, basicamente em três meses. Fevereiro, março, abril. E que em épocas de reunião, essa seca ainda é prolongada, que é o que nós estamos vivenciando aí há pouco tempo. Mas os enclaves úmidos são regiões que vão quebrar esse contexto. A gente vai quebrar essa monotonia. Os enclaves úmidos são aquelas regiões que se situam em regiões de cota altimétrica elevadas. São chamados planaltos. E aí pode ser tanto a chapada como os maciços. Não depende da estrutura geológica. Pode ser chapada e pode ser maciço. Vai depender da cota altimétrica. Então essa cota altimétrica dos planaltos, elas vão influenciar nas condições termopluviométricas. Então esses enclaves úmidos, como o baciço de Baturité, como o maciço de Urburetama, como a chapada da Podia, a chapada de Biapaba, a chapada do Araripe, elas vão ter ali uma certa concentração de chuvas em função do mecanismo chamado chuva orográfica, ou chuvas de relevo. Os ventos vêm na depressão, bate no relevo, sobe e ocorre a precipitação. É por isso que quando você vai viajar no sertão, que você vai visualizar aquelas chamadas serras, você vê nas bordas da serra uma mata, uma mata densa, em alguns casos, é a mata atlântica, é a floresta, graças ao mecanismo das chuvas orográficas. Então essas regiões planáuticas, no meio do sertão, elas quebram essa monotonia. Elas são os enclaves úmidos, são ilhas úmidas diante ali daquele mar dissemeado, daquele mar de depressão. E vai ser nessas regiões, onde vai ter a maior concentração demográfica, onde vai ter uma vida econômica mais latente, como a chamada agricultura. Vale salientar também aqui um outro ponto, dentro do Nordeste, que é a RIDE, região de integração e desenvolvimento, ali na região do Rio São Francisco, que passa ali por Petrolina do Pernambuco e Juazeiro da Bahia, onde tem um centro de fruticultura muito forte, é uma das maiores produções de frutas tropicais aqui do Brasil, que é exportada. Então lembre-se, quando se fala de enclaves úmidas, você vai se lembrar de ilhas úmidas. São casos, são exceções dentro dos semiados, são regiões úmidas dentro do seriado, devido à cota altimétrica, devido à chuva orográfica. Então, dentro desse contexto aí, a gente vai para as alternativas. Alternativa A, com base nos enclaves úmidos. Alternativa A, da altitude de menores taxas de evapotranspiração e do maior volume pluviométrico anual. Olha pessoal, essa aí é a alternativa correta. O valor da cota altimétrica, a altitude, como tem no ITA, e por ter a maior cota altimétrica, eu vou ter uma taxa de evaporação menor. Evidentemente que se eu tenho uma temperatura mais baixa, eu vou ter uma evaporação menor. E em função do relevo, como foi explicado, nós vamos ter a chuva orográfica, que vai favorecer aí uma ocorrência maior de chuva. Então, a alternativa A é a alternativa correta. A alternativa B, da proximidade do mar e do balanço hídrico deficitário em todos os meses do ano. Nós estamos falando do sertão. O item B está falando de proximidade do mar. A coisa aí não está muito casada, não. Então, essa alternativa aí está errada, uma vez que o sertão tem um grau de continentalidade muito elevado. Alternativa C, das superfícies pediplanadas, sertanejas, submetidas à influência do clima semiárido. Olha pessoal, A superfície pediplanada, ou seja, plana, ela é observada na depressão cristalina. Agora, nas regiões cristalinas de cota altimétrica elevada, nós vamos ter um topo, uma topografia irregular, um relevo mamelonar, um relevo policonvexo, as chamadas mielaranja. É aquilo que na região sudeste vão chamar de mares de morro. É bom você saber que mares de morro não é só no sudeste, não. Mares de morro também tem aqui no nordeste, nos enclaves úmidos, nessas estruturas cristalinas, onde tem umidade, o interferismo químico predomina, e vai aí contribuir para que haja uma feição geomorfológica ondulada, mar de morro, policonvexo, mamelonar, meia laranja, e contribui também para o solo. Então, estrutura cristalina, em regiões úmidas, eu vou ter relevo acidentado, mamelonar, e solo profundo. Nas regiões mais baixas, onde eu vou ter o predomínio do intemperismo físico, eu vou ter um relevo plano, uma geomorfologia plano, e um solo raso, litólico, pedregoso. Então, a alternativa B, a alternativa C está errada também. D, da ocorrência de solos muito férteis, de planaltos sedimentares areníticos, submetidos à influência do clima tropical semiárido, o tropical semiárido aí invalida a questão, o que ratifica, Paulinho, que a alternativa A é a alternativa correta. Alexandre, só um pequeno detalhe aí sobre o seu comentário, você falou aí sobre churro em Ceará, e este ano, o nosso inverno só produziu um acréscimo na, a potência da dígica do Ceará, ganha de 3,3%. Olha aí, Paulinho, informação aí, eu não sabia, de 3,3%. É um valor muito pequeno, você choveu muito pouco. Exatamente. Bom, e a gente dá continuidade ao programa de hoje, um programa de geografia e física, com as participações dos meus dois grandes amigos, professor Alexandre Lima e professor Eduardo Cavalcante. E a gente volta para a pergunta da noite, que é qual a fonte de energia mais utilizada no mundo? É o petróleo ou carvão mineral? Se você quiser participar, ligue para a gente, 3464 7733. Você também pode participar, enviando e-mail vestibularnoar arroba fariasbrito.com.br. Vamos então? Vamos então, né? Questão de número 7. 7, perfeito. Bem, um aparelho elétrico apresenta as seguintes condições de uso, 120 volts, 50 hertz e 2400 watts. Ao ser utilizado pela primeira vez, foi ligado em 240 volts, ignorando-se suas especificações. Esse aparelho queimou por quê? Ele está lhe perguntando por que o aparelho queima. Bem, item A. A corrente da rede era contínua. Não. Uma rede de tensão residencial, ela produz uma fonte de tensão alternada, o que nos dá, então, uma corrente alternada. Item B. A potência dissipada pelo aparelho foi de 4800 watts. Não, se você prestar atenção, na verdade, a nossa potência nominal do aparelho, que é a potência que o fabricante recomenda, é de 2400. Há necessidade de nós calcularmos a potência verdadeira, que o aparelho realmente está dissipando no momento, para que a gente possa saber se essa potência é suficiente para queimar ou não o aparelho. Item C. A resistência do aparelho duplicou. A resistência do aparelho não pode duplicar. Isso é determinado pelo fabricante. Quando você compra uma lâmpada, por exemplo, ou qualquer outro aparelho elétrico, se esse aparelho não tiver a capacidade de modificar os seus valores de resistência através do real-estato, essa resistência é fixa. Eu não tenho como modificar a resistência de uma lâmpada. Após comprada, essa resistência tem que ser uma só. Eu posso ligá-la em tensões diferentes, mas a resistência é uma só. Entendei. A corrente que entrou no aparelho foi de 40A. Bem, a gente tem que terminar fazendo os cálculos para concluir se foi ou não de 40A. E no item B, se a potência dissipada pelo aparelho foi ou não de 4.800W, para identificar o item correto. Veja bem. Na nossa resolução, Eduardo, o que eu tenho como chamados valores nominais? Valores nominais são os valores do fabricante. O fabricante desse aparelho diz que ele deve ser ligado em 120V de tensão, diz que a frequência a qual ele tem que ser ligado é de 50Hz, e te diz que a potência do aparelho que ele dissipará será de 240W, se ligado a uma tensão de 120V. Eduardo, o que é essa frequência de 50Hz? É a frequência de oscilação da tensão alternada a qual ele é ligado, que geralmente não é vindo nas questões, mas ela foi dada nesse item. Eduardo, então eu posso dizer o seguinte, que se o aparelho for ligado corretamente, ou seja, em 120V, esse aparelho vai dissipar a potência correta, 2.400W, perfeito. Mas ele diz no texto que o aparelho foi ligado em uma tensão errada, o que vai fazer então com que ele dissipe uma potência errada. Eduardo, fazendo a substituição, vamos calcular a resistência desse aparelho? Como é que a gente calcula? Com os valores nominais, os valores do fabricante. Eu posso muito bem dizer que a potência que foi dada, que foi de 240, vamos aplicar isso em cima da expressão de potência dissipada, P é igual a U² sobre R, ou seja, a potência seria igual ao quadrado da tensão sobre a resistência. Substituindo os valores nessa expressão, substitua então a potência por 240W, substitua a tensão do fabricante, que é de 120, no lugar da tensão do U, fica 120² sobre R. Quando você fizer as contas, então você vai encontrar que essa resistência é igual a 6 ohms. Eduardo, o que isso significa? Que a resistência do aparelho que você comprou, ela é de 6 ohms. Essa resistência tem que ser ligada a uma tensão de 120V, e ser ligada a dissipar 240W de potência. Mas Eduardo, qual é a corrente elétrica que está passando pelo aparelho nesse momento? Podemos dizer que ela seria de, substituindo então a expressão dentro da potência útil, seria P igual a U vezes I. O valor de potência, Eduardo, seria em quanto? 240W, é o que o fabricante diz que dissipa o aparelho. O valor de tensão, Eduardo, seria quanto? 240 igual a 120V, o que faz você concluir que essa potência, a LES 2400 igual a 120V, o que faz você concluir que essa corrente termina sendo de 20A. Eduardo, se a corrente é de 20A, essa é a corrente verdadeira, essa era a corrente que deveria circular no aparelho, se ele fosse ligado em 120V, mas não foi. O aparelho foi ligado em 240V. Você ligou o aparelho em uma tensão duas vezes maior do que a qual ele foi recomendado para ser ligado. Eduardo, então, que potência verdadeira o aparelho dissipará? Sendo P, de novo, a potência dissipada, igual a U² sobre R, vamos, então, calcular a potência verdadeira a qual esse aparelho dissipará. Vamos lá. P igual a U² sobre R. P igual a A. Qual é a tensão verdadeira a qual o aparelho foi ligado? 240. Então, faça 240². Qual é a resistência do aparelho que nós calculamos logo acima? 6 Ohms. Então, quando eu fizer as contas de 240² por 6, encontraremos, então, uma potência de quanto? 960, né, Paulinho? 960 watts de potência, a gente encontra uma potência maior ou menor do que a recomendada pelo fabricante? Maior. Essa potência tem que ser 4 vezes maior do que a recomendada. foi 4 vezes maior porque a tensão ela duplicou. A tensão era 120, passou, então, para 240, o que fez com que essa potência, então, passasse a quadruplicar. Eu tinha uma potência que o fabricante determinava de 240 e essa potência quadruplicou, fazendo, então, o aparelho queimar. Mas o item, também, que determina se é verdadeiro ou é falso seria a da corrente elétrica. O valor de potência a qual esse valor está sendo determinado seria de 960 watts. Sendo a tensão de 240, aliás, 9600 watts, sendo a tensão, então, de 240, a corrente passa o quê? Para 40 ampere. Se a corrente duplica, a corrente verdadeira do fabricante seria de quanto? 20 ampere. Se a corrente passou para 40 ampere, a corrente duplicou. Essa corrente, ela se encaixa com o item correto, Paulinho, como sendo do item D. O item correto seria de quanto, então? Corrente que entrou no aparelho foi de 40 ampere. Veja bem. Essa questão, ela poderia ter sido resolvida de uma maneira mais simples, só usando os valores, aliás, usando as letras, usando as chamadas proporções. Isso, perfeito. Se a potência do aparelho, ela era de 120 volts, e ele disse que foi duplicada, sendo P igual a U vezes I, eu posso muito bem dizer que se a potência duplicou, eu posso muito bem dizer que a corrente também duplicou. Então, sendo a potência, sendo a tensão duplicada, eu posso muito bem dizer que a corrente duplicou. Como a tensão passou de 120 para 240, a corrente, então, passa de 20 para 40. O que torna o item correto como sendo o item D, né, Paulinho? O item de 40 ampere. Vamos, então, à próxima. É, com certeza. Daí, o pessoal do lado comentou a sua pena hoje na questão, e faça como o Iago Pinheiro, né, como a Daniela Martins, também como a Isabela Lima, a Raquel Lugel, o Iago, que já falei esse, nós temos o Alain Paulando, o Pedro Salles Albuquerque, nós temos também a Ana Clara Moraes, que mandaram o e-mail para a gente participar, estão concorrendo aqui no final Abrinds FB. Bom, e a gente volta para a pergunta à noite, que é o seguinte, qual é a principal fonte de energia produzida no mundo? Se é o petróleo ou o carvão mineral? Para participar, você liga para a gente, 3464 7733, ou nos envia o e-mail, vestibularnoar, arroba, fariasbrito.com.br. Professor Alexandre Lima vai comentar para você agora a sua última questão, Alexandre. Fechado, né? Paulinho, agora, olha, pessoal, essa questão de número 4, se eu puder selecionar ali o assunto que mais cai na UES, acredito que seria esse, que é cartografia, em especial as escalas cartográficas. eu acredito que seria uma zebra ela não cair. Então, sobre ela, nós colocamos uma questão que diz o seguinte, considere mapas com as seguintes escalas numéricas. Você tem uma primeira escala 1 por 1 milhão, a segunda escala 1 por 2 milhões, a terceira escala 1 por 1 milhão e a quarta escala 1 por 2 milhão. E aí, pode-se afirmar corretamente que, olha, pessoal, a questão da veste sobre escalas cartográficas. E quando nós falamos de escalas cartográficas, a primeira coisa que a gente se lembra é da função dela. Qual é a função da escala cartográfica? É de informar a razão entre a distância no mapa e a distância real. O numerador aí, no caso 1, é a distância no mapa e o denominador é a distância real. Se a gente tiver como base a primeira escala, 1 por 1 milhão, significa dizer o seguinte, que a cada 1 centímetro do mapa corresponde a 1 milhão de centímetros na real. 1 milhão de centímetro não é uma unidade muito conveniente para você utilizar uma distância real. Alguém chegar para você e perguntar qual é a distância daqui para o centro? Ninguém vai dizer, olha, aqui vai ser 2 milhões de centímetros. Então, você vai ter que transformar, você vai ter que transformar centímetro para quilômetro. E aí você vai cortar 5 casinhas. Se você fizer isso, vai ficar 1 milhão de centímetro, vai ficar equivalente a 10 quilômetros. 1 centímetro igual a 10 quilômetros. Bem, pessoal, então para a gente poder ir direto à resposta, eu vou dar uma dica muito importante. Quanto maior for o denominador, quanto maior for o denominador, menor será a escala. E aí você vai usar o inverso, o inverso. Quanto menor o denominador, maior a escala. Ok? Então, o mapa que será utilizado, ele vai ser de acordo com a proposta da sua realidade. Um mapa de uma região muito extensa como o mundo, eu vou ter que utilizar um denominador grande, ou seja, escala pequena. Um mapa de uma área urbana como Fortaleza, eu posso utilizar, eu posso me dar ao luxo de utilizar um denominador pequeno, ou seja, escala grande. Portanto, quanto menor a área, menor o denominador e maior a escala. Vamos para as alternativas. Alternativa A. Dentre as escalas apresentadas, 3 é a maior, servindo para mapeamentos de detalhe, inclusive de áreas urbanas. A 3 é 1 por 1.000. Dentre todas as escalas, a de menor denominador é essa, 1 por 1.000. Se tem um menor denominador, é a maior escala. Portanto, Paulinho, sem delongas, a alternativa correta é a alternativa A de aprovação. Então, está aí, pessoal, a questãozinha cuja resposta correta é a letra A de aprovação. O professor Alexandre Lima comentou a sua última questão e nós temos agora a participação do professor Eduardo Cavalcante, que vai comentar a sua última questão. Professor Eduardo, vamos lá, professor. Veja bem. Nas figuras, a seguir, estão representados por qual o objeto e suas respeitivas imagens, paralentes convergentes e diferentes. Em cada uma das figuras, a gente fica em M, quando a imagem é real, e ele está em M, quando a imagem é visual. Você que está com o material de novo, você pode notar que ele volta no objeto, na primeira situação, em frente a um, e sendo ela convergente, o objeto está em cima de onde? Ele está em cima do ponto do centro óptico. E esse objeto em cima do centro óptico, eu posso muito bem dizer, é que os raios traçados pelo objeto, traçados do objeto até a lente, vamos aplicar as propriedades. Quando você traça um raio do objeto até a lente, sendo ele paralelo ao principal, ele retrata isso passando por onde? Pelo foco. Depois você traça um outro raio do objeto passando pela lente, como está aí na própria figura já traçada, aí ele passa pelo vértice, que não sofre desvio. Na hora que esses raios se cruzam do outro lado da lente, há um cruzamento, então, efetivo dos raios. Havendo, então, um cruzamento efetivo dos raios, Paulinho, a imagem se forma de natureza o quê? Real. Real, perfeito. Então, assim, o que é uma imagem classificada como real? É aquela onde ela é formada pelo cruzamento efetivo dos raios. O que é uma imagem classificada como virtual? É aquela que é formada a partir do prolongamento desses raios, devido ao fato de eles se divergirem e, portanto, não se cruzarem. Então, eu posso muito bem dizer que, na nossa primeira situação, com um cruzamento efetivo dos raios, a imagem se forma de maneira real. Na segunda situação, você nota que o nosso objeto foi colocado em cima do ponto O e, portanto, entre a lente e o foco dessa lente. Como esse objeto está entre o foco e a lente, essa imagem se forma atrás do objeto e formada, como você está vendo na figura, pelos prolongamentos. Formada pelos prolongamentos, essa imagem, então, ela é de natureza virtual. Então, na nossa segunda situação, a imagem é virtual por ser formada por prolongamento. Na nossa terceira situação, a lente de bordas grossas, portanto, uma lente o quê? Divergente, onde essa lente, quando você traça os raios, as propriedades, primeiro o raio passa paralelo, refrata-se, ela não pode passar pelo foco, porque o raio vai ter que divergir. Então, o seu prolongamento passa pelo foco. Depois, o objeto, quando traçado esse raio, dele até a lente, passando pelo centro da lente, esse raio não sofre desvio. E quando você nota, há um cruzamento de um prolongamento com um raio. E nesse cruzamento, há a formação dessa imagem. E se você observar, na terceira situação, essa imagem, quando formada, é formada pelo menos por um prolongamento. E sendo ela formada também por um prolongamento, ela também é classificada como imagem virtual, Paulinho. Então, teremos como gabarito, no primeiro item, real, no segundo item, virtual, no terceiro item, virtual, e o gabarito da questão termina sendo o item C. E correto? Correto, corretíssimo, né? Então, está aí a participação do professor Eduardo. Gostaria de agradecer aqui ao Alexandre, e também gostaria de agradecer ao professor Eduardo Cavalcante, que abrilhantaram o nosso programa, levaram muitas informações para que você possa fazer um grande vestibular da UES. E o gabarito da noite, que foi o seguinte. A primeira questão bola, a segunda questão avião, a terceira avião, a quinta terceira avião, a quarta avião, a quinta D de dado, a sexta A de avião, a sétima D de dado, a oitava, a sétima D de casa. E a pergunta da noite, que foi a seguinte. Qual é o principal fonte de energia, o maior combustível de fonte de energia do mundo? Professor Alexandre Lima. É o Versatio Petróleo, chamado Ouro Preto, como é isso? Com certeza é o que hoje o Brasil é um grande produto de petróleo, né? Exatamente. E participaram conosco e ganham brindos FD. Éric Jardel Mendes, que estuda no FB Central, um kit João Carli, que estuda no FB Central, um kit Caderno de Provas e Escolas Militares, Érica Maria da Silva, que estuda em casa, um caderno de prova da Unifor e Obras Literárias, Gabriela e Pimentel, Nossa Senhora das Graças, estudante nessa escola, e um caderno de prova da Unifor e Obras Literárias. Lembrando, pessoal, que amanhã nós estaremos nesse mesmo horário, levando mais informações para vocês, com a participação do meu querido professor. Amanhã vai ser aqui o programa, né? Amanhã o Tadeu apresenta, com o Douglas na Física, e com o Fabrício Maia. O Fabrício Maia, tá bom? No mais, é só desejar um bom resto de noite para vocês, e boa noite, né, Fortaleza, boa noite, Ceará. E só lembrando, o Ceará está vencendo que hoje é o primeiro lugar do Brasil na segunda divisão. Tchau, tchau, Fortaleza, tchau, tchau, Brasil. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.